O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremeri O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação